Então máxima, mínima 50% do dia anterior Coloquei também o ponto de negação Foi a última coisa que ele fez E eu ia dar um bisu Na figura macro aqui de alta Porque se ele está tendo negação Pode corrigir até 50% Mas já é quase próximo Do gratis E aí a gente vai para os 60% Para tentar ver os pontos de paradas Mais próximos que a gente tem Em relação a esse movimento que ele fez Aqui a gente já pode marcar o que? Esse cara aqui Seria o gatilho aí Do 50% do movimento Qual movimento? Basicamente esse Ou até Mais aqui embaixo, seria esse aqui Está aqui o movimento 50% porque está negando Está negando o topo ali Pode ser um ponto de parada, pode falar Mas esse gatilho aí é o 7, não o 8, certo? Ou você está considerando o 8? Não, eu estou considerando o 8 aqui Eles estão bem alinhados, né? Mas já que é o último rompimento ali Eu vou deixar só uma linha Porque eles estão bem alinhadinhos ali Mas se ele estivesse um pouco acima Seria o 8? Cara, eu dou Eu dou uma certa relevância Para esses tipos de gatilhos Com esses corpinhos assim, tá? Com essa morfologia aí Eu gosto de marcar Então, valeu Beleza Deixa eu só ver aqui Se ele está abaixo Desses Fechamentos Está bem na linha Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu posso usar como relevante O topo já está lá em cima Não, eu acho que eu vou deixar isso aí E aí qualquer coisa eu vejo Aqui no canto Eu já vou até deixar uma aba aberta aqui Para eu poder trocar com certa facilidade O gráfico de 60 Aqui de 10 E aqui eu coloco também o de 15 E aí o negócio fica mais caprichado Beleza É, eu vou trabalhar com isso Qualquer coisa eu venho buscar mais coisas aí Conforme o preço for movimentando Vamos lá para o 5 Pegar a Fibo Deixar ela aqui Uma linha de acompanhamento de preço Coloca aqui Aqui pelo 5 A gente já nota o quê? Que ele Está abrindo abaixo do último fundo, né? Então o que o primeiro candle já pode fazer? Deixa eu pegar Panetinha aqui Olha, ele vai abrir aqui Ele pode vir e abrir Se ele abrir testando para cima, né? Bom, de negação Fundo Abaixo do fundo Ele já pode acionar uma venda, né? De repente até lá Isso aí só fazendo uma suposição De primeiro Tentar às vezes pegar uma operação No primeiro quinto do dia, né? Que às vezes Eu não costumo fazer não Mas eu sempre analiso aí Uma possível entrada Então aqui Aqui se ele fizer isso Fica bem Fica bem interessante, né? Por conta do movimento Que ele fez no diário Que foi a negação E aqui no 60 A mesma coisa, né? Ele rompeu o topo Negou o topo Então se ele vier Vim testar essas regiões Aqui, ó Pode ser que dê a venda, tá? Mas vamos lá Vamos ver aí Como é que ele vai abrir Boa noite, Diego Boa noite Boa noite, meu amigo Olha lá Testou o fundo, né? Se ele tivesse testado Um pouco mais para cima De repente já valeria O risco aí Agora se ele voltar É alto Tem que voltar Para baixo do fundo Aí Nossa senhora Deixa eu restar um pouquinho Para cima desses pontos Parcial Vamos ver se ele volta Para a própria mínima, né? E deixa o trem ferver aí Ele pode testar Até lá onde eu falei, né? Que seria Aqui, ó Esse do Gizão ali Vou deixar Deixar aí, né? Vamos deixar aí Um minuto ele já Fechou um abaixo Esse aí tem que voltar Deixa eu só limpar Esse monte de ordem aqui E Beleza Diego, você viu Esse movimento que ele fez Que ele subiu Depois ele desceu Subiu de novo Você bateu E aí ele subiu de novo Né? Sim Ou seja, ele fez Esse movimento ali Rompendo umas três vezes Né? Sim, sim O quanto isso daí Entra nessa obrigação dele, cara? Então, para mim Ele tinha só Um lado para ir, né? Até então Que é Como ele está É que eu penso o seguinte, Fabrício O que ele não pode fazer De jeito nenhum Deixa eu pegar Rabiscar aqui O que ele não poderia fazer De jeito nenhum Fechar acima Desse cara aqui Tá? Então ele ainda está Trabalhando aí, né? Ele ainda pode Querer fechar Deixa eu só aumentar a velocidade Que eu deixei no Meio volátil no início Ele ainda está Trabalhando aí Mas O que eu vejo é o seguinte Com o macro movimento Negando o topo E ele já testando Aqui no cinco minutos Fundo rompido Para mim Não tem problema Ele descer Depois subir Depois descer Ele só tem que fechar Para baixo Só isso que eu quero Que ele faça, tá? Entendi Legal Já está querendo buscar Primeiro alvo lá embaixo Está a linha azul Fechar lá, né? Diego Fala, amigo Então as confluências Que você está tendo É porque o preço Está trabalhando Abaixo do fundo E o 60 minutos Está no topo ali Negando Exato Já abriu Negando no topo No diário Ainda ficou Ficou filé, né? Porque no diário Também a negação Bem explícita Aqui, ó Rompeu Negou Pode estar testando Para buscar 50% Se quiser subir Entendi Então a gente tem Essa confluência aí Beleza Agora a gente Deixa ele trabalhar Ele fechando Abaixo do fundo Stop A grande probabilidade É de vir buscar Alvo aqui embaixo Deixar um pouco Deixar um pouco aqui Um gráfico intermediário De 10 minutos Olha lá 10 minutos aqui E eu vou Aqui tem o de 15 Também Para a gente olhar Olha lá Está fazendo Pode estar sendo O segundo teste Isso aí, né? Deixa eu só olhar Aqui no O que está acontecendo Boa noite Boa noite, pessoal Boa noite Ó, vou bater mais um aí E tentar fazer ele Naquele ponto do 1 minuto Deixa eu só colocar ali Para ver onde que é Seria nesse cara aqui Ah, está bem aí Está aí, ó Fiz Ó, parou bem rente ali Então, dá para fazer um scalpzinho Ainda assim Usando o fundo rompido Ó, veio fazer outro teste Sem problema Tem a fibra também Do próprio candle, né? Que a gente pode colocar Seria esse movimento Que ele fez aqui Com esse aqui 50% Com o fundo rompido Então Dá para dar Às vezes até Para entrar no próprio 2, né? Faria parcial Ali onde a gente fez mesmo E aí a gente vê O que ele faz aí O que é o ideal? Que ele feche Pelo menos assim Abaixo dos 50% Por quê? Não tem alvo lá Na mínima dele Ele não veio renovar Já veio direto Para os 50% A probabilidade De fazer o quê? Testar isso aqui E fazer esse movimento Se ele ainda fechar aqui Sem dar alvo aqui Dá outra venda Até a mínima do 1 O que ele não pode fazer De jeito nenhum Voltar para cima Do fundo Devolvido, tá? Do fundo rompido Fazer uma coisa Que o Bruno fazia muito Que ele usa Eu vou deixar uma fibra Independente no minuto Para ir mostrando A minha Movimentação no micro Ah, tem que trocar O Layout Aqui Oi, Diego Fala, meu amigo No final do 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 vídeo aí Tem como depois Se você ainda se lembra Que aqui na porcentagem Ele está somando Os seus pontos E no meu Ele não soma Já tentei fazer Para somar A gente vê A gente vê isso aí Caso você se lembra E se não cuidar Deixa aqui Deixa aqui Ó, testou o rompimento Vou colocar mais um aí Posso tentar até Vamos ver se ele vem mais Ah, pegou já Não deu alvo ainda Né, galera? Rompeu Testou Confirmou Então Probabilidade de continuar Esse movimento O alvo Deixar Vou deixar o alvo aqui Né, pra daí Dar a entrada nova Pra gente Ó, ali a linha azul É um monte de topo, né A gente dá pra ver ali Pelo 10 Que ele está chegando Numa região importante Vamos colocar aqui No 15 Também No 15 Teria um gatilho Não testado Mais lá pra baixo Apagou Eu toco aí, ó É Agora espera, né Agora a gente vê O que que acontece Nessa região Se ele começar a passar Eu procuro coisa Lá no 60 Aí pra Pra marcar Alguma coisa Que dê sentido Pra gente Mas até então A região boa É por aí mesmo Tenho 50% Do dia anterior Está meio flutuante Ali Talvez O melhor ponto de parada Seja aqui Esse carinha aqui Não é muito longe lá? Você considera assim? O que? Não Não Parece que não, né Vai dar o que? Do 10 Aqui onde está Falta 300 pontos Se ele passar desse gatilho Acho que é 9 ou 8 Aí o próximo é lá, né Isso Aí é pra lá que vai, né Entendi Ó, respeitou Vou bater compra já? Igual um doido? Não, né, galera Parou no ponto de parada Só isso O 15 também parou Pode gerar uma retração aí Mas até então Está caindo, né Está rompendo Não faço nada aí não Vamos ver como é que fecha esse 4 Se esse 4 não ganhar a linha Aí pode ser que dê alguma coisa no próximo, né Último rompimento Está aqui Acompanhando o preço aí Ó, pode ter a alva aqui, né Pelo 5 minutos Eu acho que é o mesmo ponto aqui do 10 Deixa eu ver É O ponto importante, né O gatilho que estartou todo o movimento aí Tanto dos 5 Quanto nos outros tempos, né No 15, no 10, no tudo Olha, bate certinho Esses pontos aqui são top, tá Quando eu conheci de tudo Trabalhando aí Deixa eu ligar o 10, no 3 Boa noite, boa noite Para quem está entrando aí Conseguimos pegar o primeiro Kenda aí E foi, assim Foi bem encantado, né Foi bem dado essa operação aí, né Desde o diário A gente veio vendo Que ele já estava vindo a negação Era só testar ali A gente tinha referência nos 5 minutos Aqui, ó O fundo rompido Foi bem bonito aí Ó O 4 rompeu 3 Então Ainda não tem muita coisa A gente está trabalhando na região de alvo, né Então deixa ele aí Trabalhar A gente sabe que os 60 minutos Pode violinar a região Voltar Mas eu preciso de algum padrão Aqui no 5 Para que Fácil acreditar nisso, né Eu acho que tocou os gatilhos Aqui, ó Chegou num ponto muito bom, né Do gráfico De convergência Então é onde tem o gatilho Em todos os gráficos, né No 5, no 15 Aqui no 10 Então é um ponto legal Mas mesmo assim Está testando agora o ponto, né Eu não faço nada ainda O último rompimento está aqui E a fibra do movimento Pode ser essa, né Acho que seria mais bonitinha Até então Tem essa aqui Mas antes tem essa aqui Um minuto deve estar feio Esse região aqui Boa noite, Diego Boa noite Você bateu na vinilidade do 1 Ou no teste do 2 Peguei os dois Ah, os dois? Aham Esperar fechar Está meio devagar aí Os três rompeu 5 Fechou Está abaixo Daquele ponto nosso lá Deixa eu colocar Ah, não Ah, não Fechou, não Está para cima ainda Beleza Ó, o 6 fez uma negação Aqui eu acho que eu vou arriscar Voltou uma vez Além da negação Está maior fechado Acima também, né É, pois é Todos eles respeitaram o gatilho, né Então Pode ser que haja uma retração Eu tenho que ficar ligado Aqui o 15 Pode buscar aqui Pelo menos Deixa eu ver onde que é Isso aqui É o último rompimento E no 10 Seria bem lá para cima Seria mais interessante Deixa eu ter que deixar Esse top aqui no fundo Não custa nada Ele vir violinar aqui, né Não é O único que ele testou Primeiro para cima É Eu fobei, né Eu assustei achando Que ele ia direto Acabou de ele voltar Lá embaixo ainda Ele é careca ainda, né É É Não E ele não deu algo não Vou bater mais um Está sem dar algo, tá Por isso Vou deixar agora Colocar aqui Aí agora eu faço um alvo aqui Deixar um aqui no alvo do 15 Por causa desse micromovimento aqui, ó Ele tem que pelo menos romper agora A máxima do Kendo 7, né Aí Eu digo Só porque ele fechou cima De 50% desses dois Kendo, né Isso E sem dar ovo, né Ele não chegou nem a tocar na linha preta ali Que era pelo menos O último rompimento que eu tinha Se o 7 violinasse a máxima do 5 Aí tu descartaria É só ficar na conta, no caso Não, aí é Aí não Eu até poderia ficar Mas eu não colocaria contrato Que eu coloquei aí, né Boa noite a todo Fala, Diego Tô quietinho Tô quietinho Tô na rua aqui, cara Tô trabalhando aqui Tô aproveitando aqui Sem problema, amigo Tá muito barulho aqui Tô quietinho aqui Vou deixar com o stop mesmo A gente tentar andar um pouquinho mais Já ia proteger Se ele fechar pra dentro Aqui, show A gente já busca O que a gente tava lá Vou ver se ele vem buscar esse 5 Olha, rompeu o quendo anterior Isso é bom Pode ser continuidade Deixa eu ver aqui Se devolveu Fechou empurrando O 15 ainda tá trabalhando, né Ele tá testando o rompimento agora Então a gente tá aí Ele pode tanto ir Quanto querer voltar, né Vamos ver aí Aqui no 5 ainda é continuidade No 10 também, né Então ele pode subir ainda Teve um rompimento Mas tá muito apertadinho Então aqui eu já não Eu vou esperar pra ver Aqui se quiser eu já posso Proteger Eu tô subindo com 2 mesmo Eu vou tentar vir aqui Nesse cara aqui, ó Esse 50 Que é basicamente esse rompimento Só testou o 2Gzinho, né Já tentou jogar o preço pra cima Vamos torcer pro 15 Fechar negando 1 aqui, né Porque aí é quase certeza Ele vem buscar o 50 Negando ou confirmando o rompimento? Ah, né Tem de errado Tem de errado Ah lá, negou Então agora a grande probabilidade De ele continuar subindo Pelo menos até onde tá O nosso alvo ali da parcial Ele pode vir fazer o teste ali Por causa do public Que gerou aqui no Vou pegar a canetinha Aqui no 15, né Ele acabou de fechar dentro Então ele pode vir testar Esse 50 desse gatilho 3 Pra subir, né Que seria mais ou menos Essas regiões aqui de novo Então eu tenho que saber Que eu tenho que aguentar O preço voltar ali Caso ele venha, né Que pode gerar mais Uma oportunidade, na verdade Olha lá Querendo fazer o pullback Colocar lá só No esquema aqui É o pullback do 15, galera Fechar assim No próximo eu compro de novo Se ele fechar vermelho, né Diego? Ou não? Acima desse 50 Eu tô comprando É o que faz, né Verde ou vermelho, né Tanto faz Tá indo direto pra cima, né Se ele for lá pra baixo Não pega não Tem que vir fazer o testezinho No 50 de novo É, agora já era Agora deixa Então esse cabo Era na máxima do 10, né Isso Ele testando ali A linha preta Aquela regiãozinha Já colocava pra romper o 10 Opa Boa noite Boa noite, Diego Beleza? Boa noite, meu irmão Tudo bem? E você? Tudo jóia Diego Essa linha azul 112.070 Ela é do que Que eu entrei agora? É do 60 Deixa eu colocar aqui Pra você O candle O candle Oito Aqui É, isso E a rosa é diária, é isso? Rosa é diária A rosa é Tá na máxima E uma na mínima Do dia anterior E tem uma intermediária Num rompimento Uma negação Mas tá bem Na pra cima Aqui, ó Isso aqui Ah, legal Valeu, Diego Valeu Deixar aí Deixar aí Agora Vamos ver O que eu arrumo aí Próximo alvo Pode vir aqui De novo, né De novo, aliás Pode vir aqui Testar o 1 Que seria até interessante Que vai dar bem 50% Do macro movimento Eu, tu considera O candle doito Um ponto de um parado? Considero Considero sim Ainda mais porque Não foi Opa Peraí que eu mexi na link Não, eu mexi Ainda mais porque Ele não foi testado, né Sempre que tem Esses movimentos Que não são testados Eu dou uma certa Relevância Pra Testou agora Esse aqui já lá Tá fazendo o segundo teste Pode querer voltar daí, né Mas eu tô vindo de rompimento Então, deixa o pau fermer aí Acho que na verdade Ele era o único Que não foi Não foi testado Era o único Um já foi, né O resto todo foi Boa noite, Leo Tá querendo descer Então a gente já Já coloca essa fibra Pra entender O que pode acontecer Se fizer a forte Aí já era É Isso aí Ali ó O que que fez aí Já tá indo pra baixo Galera, aqui Eu dou preferência Por que eu dou preferência Pra venda Porque é igual Ao que a gente teve ontem Isso tudo aqui Que a gente operou Ainda pode ser o quê O beck A primeira pernada Não foi essa Veio Veio Praticamente no 50 Ele acho que ele até Triscou Deixa eu colocar aqui Olha lá Onde que parou Veio Usou o rompimento Como o ponto de parada Dele Tomou uma cacetada Que negou Essa negação aqui É uma negação o quê? Super forte Por que super forte? Ele negou Os candles rompidos E rompeu O candle anterior O que que eu espero Pra vender Esse cara aqui Precisaria, né Fazer uma violinadinha Nesse No candle 11 Aqui Certo? Se ele não fizer isso Galera Não entra nessa operação Diego Oi E aí no caso Por exemplo, tá Você considerou A região de 50% O fundo do 2 Como mais importante Do que ele ter tocado No 50%? Sim, com certeza Era o único ponto de parada Que eu tinha ali É porque ele não tocou, né Então, ou seja Você não Não é uma obrigação Ele tocar no 50% Pra você Não, não Aqui Aqui pra mim Eu preciso achar Espera aí Eu preciso achar O ponto de parada Que tem nessa Nessa região aqui Pra coincidir Com o meu 50% E aqui justamente O mais bacana Tava esse Ou o 1 E aí Tinha um lance Qual que ele respeitou Ele parou no 2 Se você quisesse vender No 12 O ideal Seria que ele fizesse O que? Ele nasce Buscasse esses pontos Aqui, né E aí voltasse Pra você pegar De repente Já na primeira No segundo toque De 50, né Aí ele daria Esse alvo aqui Daria pra arriscar Já no No 12 Mas ele só testou De novo o ponto aqui E agora Abriu uma negação Aí quando ele faz isso Você não entra? É, não Até então não Porque, beleza Ele testou Respeitou Mas tá vindo de rompimento Pra eu entrar Ele precisaria Dar a violinada Aqui Tá Outra pergunta agora Pra você entrar agora No 13 Você viu que ele só deu Uma testadinha de leve Pra cima, tá? Eu não sei se ele vai Cair a partir daí Ou não Mas pra você entrar Você esperaria Ele chegar Pelo menos Pra testar o topo do 10 Pra poder daí sim Descer? Não, não Aqui não Aqui pra mim Deixa eu colocar aqui Ele só precisa testar O rompimento do 11 Mas ele precisa Violinar aquele rompimento ali Ele tem que fazer isso aqui Vou pegar a canetinha Que é a linha dos 60 minutos Ali que tá marcado É, é isso Ele tem que fazer isso aqui Vim Abrir Vim aqui Violinar essa linha E recuar De volta desse ponto aqui Aqui já dá entrada Legal Por conta dessa negação específica Tá? Oi Me fala dessa compra Que tu fez no Candle 6 Ô Diego Que eu achei tão estranho Essa compra aí Por que? É, cara Porque esse Candle 5 Ele rompeu aí O Candle 4 E esse 6 Ele 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 chegou a romper O Candle 4 Por isso mesmo Rompeu Negou E eu tava numa região Né? De compra Eu tinha um cara Bem aqui, ó Deixa eu colocar nos outros times Aqui só pra ficar mais clássico Peraí que o negócio do zoom Tá bem na frente Então No 15 minutos Olha lá Era Bem esse ponto aqui O último gatilho Da pernada Que jogou o preço pra cima Então, olha lá Ele respeitou Veio testar o ponto de negação Com o gatilho Era gatilho No 10 minutos Era gatilho No 5 minutos Só Deixa eu tirar o zoom Pra você ver aqui também, ó A região que a gente tava Então, era gatilho aqui Era gatilho aqui Parou Respeitou Deu um padrão de negação Eu já entrei no próximo Bacana E Diego, o 60 Ele fechou dentro do gatilho ali Ah, é Deixa eu ver O pequeno 1 Fechou Fechou dentro do 9 Ali Do O pequeno 8 Não Um gatilho Um Dentro do 8 Desculpa Isso Esse aí dá mais Confiança pra vender Mais ainda, né? É Aqui ele jogou Pra dentro do movimento, né? Entendi Aqui já ficou Ficou ruim aí Pros compradores É Diego Diga, meu amigo Você não Você descarta a possibilidade Do 12 Ser um pullback Pra alta? Do 12 Não Não descarto E aí Às vezes você Tá esperando o 13 subir Pra pegar a tua ordem Mas aí ele passa lotado Porque o 12 Era um pullback Não pode acontecer? Isso Na verdade Quem vai me falar isso É o 13, né? Justamente o 13 Seria mais confirmado Eu tô dando preferência Pra venda Justamente por causa do contexto Que a gente tá vindo Então agora eu falei Como eu tenho essa pernada Ele fez a correção Até então Ele tem que ir Pro fundo, né? Mas agora ele parou aqui Ele pode fazer isso? Pode Mas eu acreditaria mais Que ele fizesse isso aqui, ó Isso aqui Ele respeitava Respeita esse 50, né? O que ele pode estar fazendo agora Como ele tá testando Pra baixo Ele vem Quebra fibra aqui E volta pra descer O Diego Oi Em cima disso que o amigo Acabou de falar, tá? Por exemplo Quem tá Esperando a compra Acreditando na compra, tá? Você viu que o 12 Ele já encostou no 50% Ele já violinou 50% Isso E o 13 tá testando Vamos lá Esse 13 ficando positivo Eu já estaria batendo na compra Entendeu? Que eu acho que é Mais ou menos isso Que o amigo acabou de falar Não sei se me corrija Se eu estiver errado Sim Mas a parcial Tem que ser na metade É isso É isso que eu ia falar O problema é que o que? Se você compra aqui Claro, dá pra comprar Ele com esse teste aqui Vamos fazer O máximo é do 10, né? É O problema é que o que? A tua parcial já vai ser mais curta Vai ser bem onde ele tá Basicamente aqui Porque é o 50% do movimento, né? Então o que ele pode fazer aqui? Você já tem que estar com isso aqui na cabeça Beleza Ele veio Testou aqui Pra ele Pra ele concluir esse movimento Ele vai ter que ir embora Porque se ele bate aqui E já respeita Ele cai Ele continua fazendo o pullback de baixo Só que em micro movimentos Ele faz isso, isso, isso Pra continuar Então assim Dá a compra? Dá Só que talvez seja uma Pelo contexto Talvez seja uma entrada pior Do que você esperar a venda Entendeu? Mas dá Testando pra baixo Adivinho o violinar ainda Ali, ó Agora se ele voltar pra lá Vamos tentar vender aqui Eu preferia esse movimento Ele esperar ele fazer isso Só pra pegar essa venda Pra ver se agora Ele não descamba pra baixo Porque ele já cumpriu Você viu que ele cumpriu O 50% dele? É Diego Geralmente quando há uma negação O preço tem que fazer o pullback Com os 50% do que Que fez a negação, né? É, geralmente sim Eu já percebi Ah, estopou Vamos ver se ele pega de novo aqui Se ele voltar a bater de novo De novo Vou tentar vir aqui nos fechamentos Que ele dá a manha lá Que ele fez lá no minuto Lá ele foi Lazário e Antônio Ele veio Corrigiu Não rompeu Ele voltou lá pra me tirar E aí agora que ele pode Agora ele tem, né? Descer aí O 13 é bem volato Olha lá Rompeu, né? Então, beleza Eu ainda tô Na movimentação de baixo Se tinha alguma possibilidade De subir, galera Acabou de ser quebrada Dá pra vender o 14? Pode ser até que dá, tá? Pode estar testando Esse 50% do movimento ali Desse movimento aqui Então, se você espera o 13 Talvez isso aí Dá uma oportunidade melhor, né? Acaba sendo estopado de novo Se você espera o 13 Você sai dessa pegadinha aí Aí, Diego O 13 fez o movimento Você tinha falado lá atrás Dessa puxada pra cima aí E desceu É, pois é Parece até que você já tinha visto Mas é a movimentação que ele faz É o que você tava esperando É isso que eu tô falando É o que você já tava esperando Tem que estar adiantado, né? Tem que estar adiantado o movimento Colocar aqui nos 50% do dia É, isso é que me quebra, cara Às vezes eu faria igual o pessoal aí A galera falou Não, mas nos 50% faria uma compra Por causa dessa última pernada Mas a importância maior É a pernada maior do dia, né? Foi lá dentro Isso Porque tudo que a gente operou Aqui na compra Foi tudo pro beck, né? É Então cuidado É isso aqui, uma quebra É Deixa eu ver se ele ganhou ali É, ganhou não Isso aí ainda pode ser violinado, né? É Vamos ver o movimento macro aqui Se ele não tá buscando 50% Não, tá na região Ô Diego, e por que que você já não comprou nesse 15 Na hora que ele voltou Você no 14 Deu uma violinada lá no 5? Por que que eu não comprei no 15 É, porque ele foi direto pra Ele tá Violinou muito forte, né? Eu ia ficar com o stop lá na baixa dele Teria sendo estopado agora É, provavelmente E ainda ia tomar o stop A não ser que eu tivesse feito parcial aqui nos fechamentos, né? Nesses pontos aqui Ele só testou foi isso Só que se... Ah, ele fechou pra dentro Só que se esse candle volta A intenção dele Seria voltar até pra 50% Dessa carnada aqui, né? Então, eu Eu fui estopado aí Acreditando que ele ia buscar o gatilho lá do Doze É É Não é que tá errada a visão, não, tá? Mas era o risco, né? Só buscou A mínima do set ali Que é o Logico Diego gosta É Acabou que só deu a alva ali Eu acho que esse tipo de violinada de fundo Fica mais bonita Por exemplo Se o fechamento do treze Tivesse sido Acima do fechamento do cinco e do seis ali É Com certeza Ele não ganhar os fechamentos aqui Senão ele pode vir só pra testar isso aqui Por isso que nessas primeiras violinadas Tem que saber bem onde você tá Ou até onde ele pode testar Porque senão Da 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 Bezio Beleza Rompeu o fundo Agora a gente faz o que? Espera Ele confirmar Confirmar esse fundo aí E a gente Tenta continuar descendo com ele Se ele negar Ele tá no cinquenta por cento Do dia anterior Então É perigoso, né? Vai É capaz dele ir lá agora É, o problema é que você entrou onde eu não entrei E eu entrei onde você não entrou Só isso Ó, negação Tocou nos alvos lá Espera O que eu preciso esperar agora? Se ele negou Ele tem que parar nesse movimento Desse cinquenta aqui Caso eu queira comprar, né? Aqui, ó Para aqui Beleza Dar a compra no próximo É mais uma super, né? É É mais uma Só que o problema é que ele já buscou todos os alvos, né? Ó, já tá testando de novo Então agora aqui não tem nada pra mim Igual aqui, Fabrício Aquela hora você falou dos cinquenta por cento Quem que é meu ponto aqui? É justamente esse cara aqui, ó É o único ponto de parada que eu tenho Dentro da região dos cinquenta Então o importante pra mim É que ele se mantenha ali, né? Sem esperar falhar a baixa de novo, né? Isso Agora eu espero falhar essa baixa aqui E aí ele me gera compra Por quê? Eu tô pensando que ele tá devolvendo aqui O último fundo, né? E pode estar na região dos quenta por cento do dia anterior Aí se ele me confirmar Eu continuo comprado com ele Ô Diego Outra coisa Quando você tá vendo esse rompimento Você tá vendo só o rompimento do quinze Ou você também olha o rompimento do seis Que é um gatinho? O rompimento, peraí Deixa eu pausar aqui O rompimento do quinze Ou do seis Não, não O seis eu não olho não O que eu tô de olho aqui É mais esse ponto aqui O fundo O próprio fundo mesmo, tá? Tá, eu sei A partir do momento que teve o quinze aí E o dezesseis rompeu o quinze Rompeu o fundo, né? Do último quendo Você para de olhar já o seis Que eu ainda considerava ele um quendo importante Ah, não Ele já fez o que tinha que fazer aqui já, viu? Tá Ele já rompeu Já devolveu Já foi pra cima, pra baixo É muito melhor você usar esse rompimento aqui Se ele parar acima, né? Ou até então Esses pontos de negação aqui embaixo Aqui, a mínima do quatorze Que não foi testada Top Valeu Ó, vamos ver o que ele fez aí Beleza Aqui, o que pode acontecer? Ele negou, né? Ele teve esse ponto de negação Então, o que eu quero? Que ele venha violinar esses pontos aqui Pra ver se dá essa conta Beleza? E se ele fizer esse teste aí Aqui nessas regiões aqui Tu não entra na venda? É, dá pra entrar, né? Com o alvo Aqui na região de compra Vamos ver pra onde que ele vai primeiro aí É, tá indo lá, ó É, já perdi Deu a venda Ele tá testando o lugar de compra, né? Agora vamos ver se ele volta Tem que voltar daí Pra ver se dá essa Compra de fundo aí Esperando voltar pra cima Do fundo do cinco ali, ó Não volta não, viu? Eu pensei que ele fosse respeitar Até por conta dessas movimentações Mais mágicas Aqui ele tá respeitando a negação Né? Aqui, essa pequena negação Que houve aqui, né? É, é que eu tô pensando muito No fundo devolvido aí, né? E a região que ele tá Mas já é Houve essa negação E ele tá É, seguindo, né? Essa força aí Então, mas pra mim É muito diferente Aqui, né? Onde eu só tinha um pullback Do que agora Que eu já tive o pullback E ele voltou a trabalhar Pra cima desse movimento, né? Então aqui pra mim O contexto deveria ter Feito a inversão Mas agora já era Comprou, né? Agora já era Agora realmente Ele acabou descendo Era tipo aquele Aquela venda Aquela operação Que o cara entra E tá duas vezes certo, né? É isso Você poderia arriscar Arriscar dessa forma E agora? Ah, aí então Aí, ó Pra você ver Agora você deve fechar Vai dar falha De fibra E de fundo de novo Abriu Deu o alvão lá E já Recuou Aí, o que esse cara Pode fazer? Se ele parar Abaixo desse movimento Aqui Do 50 Pode ser continuidade Se ele já voltar Pra cima Aí eu já vejo Continuidade Talvez uma alta, né? Tá, né? Aí ele testou O fundo Do 2060 Seria isso? Essa mínima Que ele fez agora Diego? É, deixa eu ver Lá no 60 Ah, é verdade Tem a retração Do 60, né bicho? Vou colocar aqui Acho que não chegou A testar Faltou um Faltou um Bacing A mesma coisa Que eu quei no anterior, né? Voltou pra cima Fez a negação Fez o rompimento Testou pra cima Não ganhou as máximas Ele tem de fazer Correção Olha, nesse teste Aí você não compra Do 18 Ele tá testando o 18 Ele voltando Já poderia dar uma compra Você não compra Aí Assim É Dá pra arriscar Tá? O problema Foi que ele já abriu Violinando as máximas É importante ele respeitar Esse 50% aí Do 19 Então, é isso? Isso É o que eu quero Fácil Igual ele fez Aqui no 16 Tá louco Só as e quiser Aí, né? E ele dando essas Enxugadas aí Tu já não entraria Na compra? Ah A gente pode arriscar Ver até onde ele vai É, pergunta se não é Esperar o 21 Testar também Porque a gente já se É Batei, vai Colocar já aqui Na E aqui Alvo aqui no topinho dele Chogou muito Não, rompeu Agora a gente voltou Para a região de topo Tchau Tchau Gegão A compra lá do 16 Quando ele estava descendo Ele parou ali Não O 17 O 17 O 17 foi descendo Aí você estava querendo comprar Ele parou Acima do 50 Aí você Viu o 18 Se esse 17 Já estivesse vindo até o O ponto de negação E subido Você já tinha batido A compra nele No primeiro toque Ou você ia ver primeiro Se ele fecha respeitando Ah, cara Se ele vem violento Igual veio esse Esse 20 Aí eu acho que vale o risco, né? Tá Porque tinha feito Negação de topo, cara De fundo, né? O alvo teoricamente Já era para estar vindo aqui Nessa região Onde ele está agora Não era para ele ter voltado Lá para o fundo Por isso que eu estava Com tanta certeza De comprar no 18, né? O 18 ainda desceu Nossa, olha isso aí Não deu nem chance Deixa eu deixar mais lento O que que eu ia Estou entrando Quatro negação aí, né? Poxa vida Valeu, galera Eu vou ter que dar A série de ENJ Depois eu volto Vejo no YouTube Um abraço Falou, falou, amigo Até mais Ó, esse 22 Também deu uma enganada Ele deu uma testadinha Subiu, não foi? Eu não lembro se ele testou Primeiro para cima Ou se ele já caiu Mas eu acho que ele deu uma O 22 Deu uma violinada Não, de 50% Mas aqui não tem Não tem jeito, cara Que ele está vindo De topo duplo Fabrício Não tem como você Acreditar na compra Que ainda não Pelo menos eu Não arrisco ainda, né? Então, mas ele também Estava vindo De um fundo duplo Um fundo triplo Não, ele não Ele está vindo De um topo duplo agora Quem estava vindo De fundo triplo Era esse cara aqui Por isso que vale compra Até o topo Agora como é que eu vou Comprar ele Vindo de topo duplo aqui Vou comprar para onde Ele tem que mostrar Que aqui Ele vai segurar Esse movimento, né? E aí vai voltar para lá Agora, de cara Achar que ele está Fazendo com o back Sendo que ele já está Vindo do alto do topo Ele não vira Entendi, entendi Entendeu? O mais provável É igual a gente viu Naquela situação Aqui assim, né? Se ele tivesse Feito o teste para cima Eu preferia vender Para ver se ele volta Para o fundo Só que a negação Foi Não foi Com teste, né? Diego, no caso Tu ainda está considerando Essa negação E o 22 está fazendo Apenas um Tobeca De repente Está Só para subir Isso É aí que vai definir Porque aí Está formando aquela figura Que a gente conhece Você desenhou aí Ombro, cabeça a ombro, né? Então, enquanto ele estiver Trabalhando acima disso aqui Para mim é muito relevante Esperar esse cara Fechar aí Aí o alvo, Fabrício Ele vem buscar Para a região do fundo, né? Cuidado Quando ele está vindo Fez isso aqui Assim como fez isso aqui Por isso que eu queria Ter pego esse cara Para vir para cá Região de fundo duplo Era para ter vindo para o topo Acabou que ele deu Uma enganadinha aí Mas foi lá Eu acho que Diante desse momento Que deu essa embaralhada aí Eu acho que eu já estava No prejuízo E aí você acaba Ficando mais cego ainda É, com certeza Com certeza Vou esperar Veio, violinou aqui Os fechamentos A região de fundo Beleza Não tem nada ainda Pode estar trabalhando Com o Beck aqui Pode 15 deixou um Ariel Estranho, né? Que nem você falou Vende um topo duplo No 15? É, um Ariel Isso aí, né? Está estranho, né? Qual, Kendall? Você está falando O que do 7 Do 15 minutos Do Ariel O 7, não Não? Você está falando Do 6 aqui? Não, e se Kendall 7 Mesmo você não considera O caso do pavio Que é comprido embaixo? Ah, eu não tinha visto O pavio A fibra estava em cima Ali, eu ainda achei Que não tinha pavio É, pode até ser, né? Pode até ser Estranho, né? O problema dele É que ele Aqui, olha Ele tinha dado algo Dele aqui no gatilho Dando do 1 Contra do 4 Aqui, olha Não pagou nada, né? Pois é Olha lá Ele busca os 50% Do Kendall de 60 Se o Kendall de 60 Fechar rompendo Rompendo a mínima do 1 Aí vai ficar feio Aí pode cair mais, né? Se ele fechar para dentro Ainda pode fazer uma correção De novo Vamos deixar ele até aqui Falta 5 minutos Para ele fechar No 5 minutos Não falou muita coisa 23 pode ser Um Um pullbackzinho Alguma coisa nesse sentido Tá certo Que ele não ganhou Essa mínima aqui, né? E chegou a Testar o fundo, né? Então Se ele não ganhou o fundo Ele pode corrigir Nesse ponto aí Nesse ponto aí Agora nessa região Tá esperando Uma venda Não, ainda não Pelo mesmo motivo Que eu não tava esperando Compra Aqui, né? Eu sei que ele pode retrair Para dar venda Mas eu quero o quê? Uma quebra aqui Para fazer isso Eu tô mais Focado Pra ver como é Que vai fechar aqui Porque se fechar Negando a mínima Aí sim Eu vou buscar Compra nesse ponto aqui Ele já tá me dando Um padrão Aqui no 5 Eu só vou esperar ele fechar Para ver se confirma E o padrão Seria de quê? De falha de rompimento Para comprar, né? Tá falhando Caiu Você tá esperando ele Esse 24 Fechar abaixo do 21 Ou acima? Tanto faz Para comprar? É A obrigação dele É romper o 22 Ali, né? Se ele fizer isso aí Já era Não tem controle Pegou e confirmou Ele tá negando ali O fundinho Não tá, Diego? No 60 Isso Não é isso? Isso Ele deu uma falha aí, né? É Isso Deu uma falha aí Provavelmente ele vai pagar lá O Ariel 7 Lá que ele tá devendo É Pode ser Mas o problema é que deixou Também um 8 Ali esquisito, né? Deixa eu só ver no 10 Aqui como é que tá Oi Oi Coloca no 120 aí Só para medir o negócio Coloca E Diego, depois tu mostra essa falha aí Que eu não enxerguei direito Vou mostrar Vou mostrar 120 120 abriu uma negação Mas também está no alvo, né? Compra Nossa, pelo 120 Que ainda tem um gatilho Um dojizinho ali segurando Bom, olha aqui O que que eu vejo? Padrão, né? Ô Diego Oi Ali, ó Normalmente Quando fica assim Esse 25 Às vezes ele nem vem testar Você pode pôr a fibra ali Só do 23 Até o topo do 24 Para ver? Opa Nossa Deixa eu pegar outra fibra Não, não Do 20 Até o 24 Ah, tá Aqui? Não, não Abaixo tá certo De alta, né? Isso É porque você tá esperando a compra, certo? Certo Tá Então Esse teste aí no 50% Às vezes nesse movimento Ele não chega ali, né, cara? Mas você sabe me dizer por que que não? Por causa do topo do 23 Que é o gatilho? Exatamente Ele rompeu Quando você tem a segurança De não De não esperar Só esse Esse pelinho aí De teste Nenhuma, cara O que que você tem que ter em mente? Ele pode ir lá E aí O que que você pode fazer? Ou você bate Quando ele já Testa aqui E arrisca Ou você espera ele vir aqui Ou você distribui Não sei, né Se tiver trabalhando com mais de um Você pode distribuir um aqui Outro aqui Alguma coisa nesse sentido Vai depender de como você Maneja o seu O seu trading O que que vale a pena pra você Vai fazer muita diferença? Vamos ver A máxima aqui Deixa eu tirar O que que são Eu acho que até tinha um amigo Que tinha pedido pra você explicar E tá Depois só Só pra lembrar Pra não atrapalhar O que ele tinha pedido Vai dar uma média de 60 pontos Tá Se você for esperar Até o 50% Às vezes nem isso Não, é bem menos que isso É, se você for colocar 60 pontos aí De ele vir fazer esse teste de 50% Ou o teste só no rompimento Sim Muito preciosismo, né? Exato Eu acho, né Ele pode ir Como pode não ir Depende O que que é mais interessante? O seu contexto é favorável? Se for bem favorável Se você tiver projeções Se o preço subir Eu acho que vale Porque independente O stop tem que ficar abaixo Do 24 mesmo, certo? Certo Exatamente Tá Se você ficar protegido Ele tem que ficar ali abaixo Do último movimento Então assim O 60 me disse que vai subir O 120 lá também Deu uma boa Uma boa chance No 5 ele tá me dando um padrão Qual padrão? Falha, né? Ele veio Fez pullback Além dele não descer Ele foi lá e ainda rompeu O que é no anterior Então a grande probabilidade De esse testar E subir Agora o que que eu tenho Que ficar ligado aqui? Ele precisa ganhar Esse cara, né? Ele precisa Fechar pra cima aí E Diego A falha então Foi o 24? A falha foi o 24 Por quê? Porque ele já testou o gatilho E ele já tinha que descer? Isso É nem porque ele testou o gatilho, né? Porque aqui, ó A gente tinha já um pullback Ele rompeu Esse confirmou O 24 não caiu E além de não cair Ele gerou um novo Rompimento pra cima, né? Entendi Aí eu poderia Querer vender aí E essa mínima do 21 aí, cara? Mínima do 21? Essa aqui? É É E o que que tem? Não pode bater aí E descer? Então Foi o que eu falei Agora ele Eu comprando aqui O bom é que ele ganha Esse movimento pra cima aí, né? Pra ele não entrar Continuar nesse pullback De baixo aqui E esse 24 Chegou a romper o fundinho lá Do candle 4 e 6 5 e 6? Tá, tá sim Vamos lá 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 Testou Olha lá Vai acabar de ir no 50% Que você falou ainda Vou deixar o stop afastado aqui Alvo Cara, eu vou deixar O primeiro alvo meu Aqui onde vocês estão falando Que ele não vai passar, né? Porque se não passar Realmente Começa a ficar meio complicado E tentar Tirar isso aqui Não quis Que vai sair do braço Olha lá, Fabrício Vai dar o ponto Que você queria ainda Bate Agora esse aí Precisa ir embora Agora a gente acompanha ele aí Só pra resumir aqui um pouco De ficar com a mente mais clara Então O 21 Ele confirmou o rompimento O 23 Deu o teste Ele era pra descer O 23 não O 24 Isso Aí por isso que você tá comprando, né? Porque se ele tava Nesse pullback aqui, ó Por que que não caiu, né? Olha lá Porque que além dele cair Ele rompeu aqui no anterior Entendi Aumenta a minha probabilidade Do 25 aqui Querer subir, né? Vamos ver se sobe Diego Pode dar uma pausinha aí Só rapidão Opa, claro Só um detalhe Isso é importante Ó, você vê onde você fez a parcial Você fez no fundo do 21, certo? Certo, certo O que que Eu não sei se ele vai subir ou não, tá? Se ele vai continuar ou não Mas olhem como é importante Esse detalhe de sua parcial Eu estaria esperando a parcial No topo do 24 Que era o que ele Pelo menos fazia Fazia o mesmo movimento ali Pra chegar no topinho anterior Entendeu? Tá? Pode ser que ele chegue? Pode ser Agora pode ser que ele só tenha feito esse movimento E não, né? Então esse detalhe De onde você fez a parcial É, sim Porque aqui gerou uma resistência, né? Então não dá pra eu acreditar ainda Que ele vai lá Mesmo ele tendo feito o rompimento O ideal é que ele vá mesmo, né? Mas aqui eu tô batendo num gatilhão aí Que tá segurando o preço, né? Então eu tenho que ficar ligado nesse ponto aí Legal Valeu Ô Diego Oi Coloca lá num minuto pra nós 240 lá Deixou uma negação com a Rabiola De todo tamanho Você pode ver lá Rabiola 240? Um minuto Ah, perdão Kendo 240 Não, um minuto Ah, tá aqui Qual Kendo? Ué, não é o 240 Ah, não É o 120 É o 120 Não, só o 121 124 É aqui, ó Segurando, né? O gatilho aqui Você fala? Isso É Show É Eu gosto de ver um minuto por causa disso Às vezes, né? Dar uma confiança ali No que tá fazendo Ó, Diego Mas tá faltando um Kendo aí Por quê? Cadê o 124 aí? É porque tá afastado Olha ele aqui, ó O contador tá indo de dois em dois, saca? Ah, não, Diego Eu enganei É o 120 lá No Rabiola lá Negação de todo tamanho É que ele que é o Kendo 24, né? Termina? É, deixa eu colocar a linha ali Opa, vou tirar alguma coisa aqui Ó, não rompeu Eu já vou Opa, caramba Já vou proteger aí Pode espremer, né? Se bater ali no 21 de novo Ele pode querer voltar É isso mesmo O Rabiola do 24 Esse aí, Karen Deu algo que o Fabrício queria Diego, então O que Fez A análise de Reclado de compra Foi o rompimento do 24, né? Que rompeu aqui a Máxima do 23 Isso Vindo de um fundo, né? A gente tem que levar em consideração Que a gente tá vindo do fundo E ele começou a criar rompimentos A favor do meu movimento Então, é Cria-se uma probabilidade De continuidade de movimento, né? Agora, se o 24 não Se a gente tivesse fechado Abaixo do Do 23 E tivesse já Fechado aqui A região de 50% Aí, no caso Seria de venda É, aí eu dependeria muito Do teste do próximo, tá? Porque De qualquer forma Ele ainda estaria falhando O movimento que ele tinha que fazer Ele tinha que ter descido, né? Então, depende muito Do que o próximo ia fazer E se ele testasse direto Para cima 50% Com esse ponto Talvez daria Dar a venda, né? O que mais foi determinante Foi justamente O rompimento dele Com certeza E direcionar Para onde A tendência Iria Isso, sim Então, mas agora Esse 26 Voltando aí Para esse fundo do 21 Também não seria uma venda Já que o 24 Não conseguiu Nem o 25 É, pode ser Deu o alvo aqui Desse movimento aqui Tá trabalhando abaixo Se ele fizer essa volta O que vocês não podem esquecer É o contexto principal, né? Tá vindo Porque aqui Vocês não podem se embananar Porque é miolo De região Se a gente tá vindo lá Do fundo 1 Fundo 1, 2 Fundo 3 Ele tende a buscar Pelo menos A região de topo, né? E aí a gente fica travado No candle a candle Onde não sobe Não desce E esquece Óbvio que o preço Tem que dar Já foi embora É, acabou que ele foi embora É, acabou que ele foi embora Ver se ele dá uma chance Tipo o back aí Almejando esse alvo E até essa massa aqui, né? Aqui ele não ganhou Nem os fechamentos Não é muito bom Mas Tá com o alvo aberto ali Diego, se o 24 Não tivesse Testado o 21 Mudaria a sua leitura Ou não? Ficaria melhor, né? Pra comprar Que nem alvo Teria dado ainda Aí a chance Podia bater ali E de repente Já ir embora, né? Tá com o alvo Quando o alvo Tá em aberto Fica melhor ainda As operações, né? Porque a gente sabe Que ele pode ir lá Buscar Tá com o alvo Verás, fechar Arielzinho Então, aí é uma outra região Que às vezes confunde bastante Diego Porque, ó A gente tava com uma tendência De baixa, certo? Aí ele fez o fundo duplo Ali A gente já acreditou Que ele chegaria Pelo menos aí Agora, onde tá Essa linha preta aí Do topo do 11 É um ponto que ele pode Violinar e cair tudo de novo Do 11 É, assim É região de topo ainda, né? Agora você percebe Que a gente tá Num range, né? Numa lateralidade Que ele enquadrou Nesse movimento aqui, ó Cardido, né? É, ficou encardidão E, ó Vamos ver aqui Chegou no 50% Ó Tocou o gatilho Que é o último Único ponte parado Dentro do 50% Que eu tenho Vamos ver se ele Der uma fraquejada Pra cima ali Do gatilhinho A gente tenta pegar ele aí Sem esperar o segundo toque É, o mais sábio É o segundo toque, né? Mas se ele tem que voltar Forte aí Se não não rola, não Se ele fechar Assim aí Ainda aí Fica melhor No próximo Esse movimento Pra mim já foi forte Entendeu? E eu acho que não é Não, não Aqui não Ele tem que fraquejar bem Ele tem que voltar Recolher aí Mais de 50% Do pavio, né? Se for pra bater No primeiro toque, né? Ó Falta menos de Um minuto Eu vou guardar Mas o O topo lá do 11 O 12 Não é importante não Porque ninguém Passa dele O topo do 11 É, é por isso que eu quero Ir pra lá, né? Não foi lá ainda Vixe É, já era Subiu sem Sem testar Safado E teoricamente O 28 Era Mariel? É É assim Entendeu? E aí A gente fica esperando Pelo menos 50% Pelo menos ele testar Exatamente E o bacanão Vai embora Pois Seguiu reto É como se ele tivesse Feito aqui E a hora que ele desceu Ele já foi direto Fazer isso Não teve nem retração A hora que ele desceu É E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora que ele foi pra cima primeiro? Não deu alvo, né? Dá pra comprar ainda. Vamos ver o tempo ali, né? Porque senão ele não tem força pra voltar, não. Cair pra dentro de um minuto eu já não faço de novo. É, deixa quieto. Mas ele não deu alvo. Até coloquei a linha pra confirmar se pelo menos nos fechamentos ele foi. Ele não tinha ido. Se ele tivesse voltado a tempo, dava pra pegá-lo. Filha da mãe, ó. Por isso que alvo é importante, galera. Às vezes esse testezão que ele fez aí, mesmo desse tamanho, não significa nada, né? Agora ele tocou nos fechamentos aí, né? Diego, mas ó, muito bacana a firmeza que você tem nisso daí, viu, cara? Maravilha. Muito legal mesmo. A única coisa que eu não vejo de bacana aí é... Você deve ter estudado, mas muito, muito, muito... Meu amigo, você... Vai ter essa segurança aí, cara. É, tem que ter, cara. Vocês têm que começar a falar com o gráfico como se eles fossem te obedecer, sabe? Agora você tem que fazer isso. Não que ele vá fazer, galera, mas pra vocês pegarem esse tino, né? Falar, agora você tem que subir. Aí a hora que você vê o Kendall fazendo o que você tá falando, meu amigo, você dá vontade de chorar, de tanta alegria que você passa, viu? Então, é que é legal que você não faz pra ver se dá certo, entendeu? Você não faz pra, né? Vamos ver se isso daqui vai ou não. Não. Você tem a convicção do que ele tem que fazer pra você... Agora, né? Agora tem. Agora acerta mais do que erra. Mas, meu amigo, era só... Falava que eu não tinha que fazer uma coisa, ele fazia três vezes ao contrário do que falava que tinha que fazer, entendeu? É assim, galera. Não acho que sempre foi assim, não. Eu tava esperando o 29 vir fazer um teste aqui nas mínimas aí pra gente fazer a conta, né? É, agora é, né? Porque, deixa eu ver aqui... O 29 acabou falhando aí o movimento também, né? Ele subiu, mas não deu conta de... Acho que não rompeu nem o... Imagina esse aqui, ó. Você tava esperando o 29 aí nas mínimas aqui do... É, eu tava esperando o 29 testar o 50. Testar essa região. É, aqui, ó. Esse 50 aqui, né? Ah, tá. Esses caras aqui. Só que ele foi muito tarde lá, né? Agora, agora chegou... O pessoal tá achando que você nasceu no trade andando, Rodrigo? É, vai nessa. Não sabe os tomos, não? Vou chamar o Vilção aí pra contar a história pra vocês e vocês vão ver, só. Não viram os tomos que você levou, não, pra andar? O tempo de tela também conta muito, né, Diego? Não é só uma mentoria que o cara vai sair daqui já abombando, né? Não, esquece isso, cara. Esquece. Eu acho que o tempo de tela é importantíssimo. Eu achava que não, mas é sim. Mas é o tempo de tela vendo a coisa certa, né? Isso, verdade. Mas você tem o tempo de tela vendo a coisa errada, amigo. É pior ainda. Então, o fato de fazer backtest com gráfico parado, isso é uma virada de chave? Porque, assim, se você não lê o gráfico parado, igual o Bruno diz, né? Se você não lê o gráfico parado, como é que você vai ler o gráfico andando? É, assim, eu tive dificuldade em fazer isso aí, né? Do backtest com gráfico parado. Eu sempre tive. Hoje eu já faço mais. Eu faço bastante, assim, porque é mais fluido, mais rápido, né? Mas o problema é que nem. Agora, quando eu tenho usado muitos gráficos auxiliares, aí ferrou, né? Porque pra você fazer com gráfico parado não é um trabalho danado. Tem que ficar trocando gráfico, colocando seta, entendendo. É mais difícil. Agora, se você for querer dominar os cinco minutos, entender o quendo a quendo, às vezes vale a pena, né? O cara coloca lá, vai fazendo a leitura dos quendos, que pra mim, eu já falei isso, pra mim foi o que... Pra mim foi a virada, tá? É saber justamente o que a gente fica falando aqui. Ah, agora esse aqui tem que subir, esse tem que descer. É a obrigação deles, né? Independente do que acontece aqui, independente do que acontece aqui, a minha entrada é aqui, galera. Então, eu tenho que estar top nesse ponto, nesse cara aqui. Eu tenho que estar dominando ele. Mas é puxando o gráfico parado, é puxando o quendo a quendo ou com ele já todo na tela? Depende do que você quer estudar. Você tem que focar o que você quer estudar naquele momento. Pega um assunto, né? Tipo, eu quero estudar FIBO. O FIBO não tem porque você ficar escondendo o quendo. Deixa o gráfico aberto, vai trabalhando ela, mexendo ela. Se você quer fazer isso, se você tem dificuldade com FIBO, entende por que parou ali e por que parou aqui. Agora, se você quer aprender o negócio de esse quendo, esse próximo quendo tem que subir. Então, aí você vai ter que esconder o quendo. Não faz sentido você estar olhando eles abertos e falar que ele tem que fazer o tal movimento, né? Aí vai ter que esconder o quendo. Agora, se você quer estudar um padrão específico, se você quer estudar negação, cara, pega o gráfico aberto, olha onde que aconteceu as negações, ver onde que ele tem que testar, ver o que que ele fez antes, ver de onde que ele tá vindo. Então, depende muito do que, de fato, você quer estudar, né? E movimentando sem clicar, né? Com certeza. Maravilha, obrigado. Nada. Aí, ó, o que aconteceu aí, galera? Foi lá no alvo, né? Violinou fundo, falhou FIBO. O que vocês acham que dá no próximo? Venda. É, tá vendo? Como não precisa, não é ser gênio, é esperar o movimento acontecer. Então, ele testando aqui, ó, esses pontos aqui, o próprio fechamento aqui dessa galera, já dá pra arriscar. Vou tirar. Ó, voltar. Voltar. Voltou pra dentro do fechamento, vendeu. Deixa eu ver se topzinha. Nessa máxima. Pode vir até aqui, né? Vou deixar aqui nessa máxima aqui. Vai tirar. Safada, é. Vamos ver se ele volta de novo, a gente taca de novo. Capaz dele vir aqui, ó. Sem vergonha, cara. Já tô clicado. Agora ele precisa voltar aí, né? Isso aí acontece, viu? Ó, pegar de novo aí. Só que agora eu vou deixar aqui em cima. Isso aqui, isso aqui é direto, cara. Eu sei bem. Às vezes é ruim, porque às vezes eu faço replay um pouco acelerado, e aí isso me atrapalha na hora de fazer as operações. Mas eu antecipo um pouco, sabe? E aí o teste me ferra todo. Mas esse movimento dele não é natural, né, cara? Do dia a dia, né? Ele ter feito isso aí, cara. Não, isso aqui é o índice, né? Ou ele pode ir lá ainda, violinar essa máxima do 21 pra cair. Pode, pode sim. Faltou tocar lá, né? Faltou ficar ligado. Aí já tomou teus contratos todos, tu já ficou puto. É, Diego, do 29 ao 30, botando uma fibra ali, ele ficou abaixo de 50%? 29... Desses dois esquemas. ESC? É, ficou abaixo de 50%, né, o 30, né? Ficou. Beleza. Mas você usa esse tipo de fibra, assim? Não, não, não. Nessa conjuntura, não. Porque eu tô vendo uma onda bem maior, né? Ah, tá vendo a negação maior, né? É, esse movimento aqui. Então, isso aqui pra mim é irrelevante. A não ser que esse cara aqui para, de repente, acima ali de novo, né? Aí é zoado. Mas eu não posso acreditar nisso, porque senão a minha parcial fica minúscula. Entendi. Beleza. Ó, rompeu aqui no interior. Tem um fundo aqui. Olha lá, deu o áudio no fundo. Agora eu espero ver se ele rompe esse fundo aí. Se ele rompeu esse fundo, ele vem buscar outro fundo. Se ele não romper esse fundo, ele tende a voltar pro topo. Diego, e uma dica de estudo aí, tá? É, às vezes, a gente tá numa aula, assim, agora e tal, e aí acaba a aula e fala, pô, agora eu vou fazer um replay, né? Achando que eu já tô super óleo. É, igual quando a gente brinca quando assiste o filme do Van Damme, né? Sai dando bicu, dando tudo. Agora eu tô podendo, né? Aí você vai tomar umas lambadas igual esse daí, que eu tomei, tá? Que é um dia que, sei lá, né? Que acontece. E aí você, puta, você começa a colocar tudo em dúvida, né? Tudo aquilo que você já sabe, achava que sabia, você já acha que não sabe mais nada. E aí o negócio complica. O que você dá dica de estudo? Por exemplo, acabou uma aula dessa, é legal não olhar mais e descansar pra fixar? Cara, tenta, por exemplo, se teve algum ponto que você achou mais interessante na aula, algum padrão, alguma entrada que a gente fez, pega o dia que a gente fez, acabou de fazer, abre ele mesmo parado, dá uma analisada, vê, tenta entender o porquê daquelas entradas, né? Que a gente acabou fazendo, se faz sentido pra você ou não, se você faria ou não, porque aí fica um estudo mais leve, você só tira mais ou menos o proveito da aula que a gente teve e faz uma coisa mais leve, porque é cansativo, né? A gente, por mais que vocês estejam só assistindo, a mente fica totalmente cansada. E eu tenho certeza que, conforme vocês vão assistindo, vocês vão pensando, cara, eu entraria ali. Ah, não, ali, por que ele entrou ali? Vocês começam a ficar, assim, indagando, né? E isso, com certeza, vai consumindo, né? O combustível da cabeça da gente. Então, tenta fazer uma coisa mais light, pega só o mesmo dia, dá uma conferida nele de novo, mesmo aberto, vê se você faria alguma das entradas que a gente fez, tenta entender os pontos que a gente operou, alguns pontos que eu considero importantes ou não, igual tá acontecendo aqui, ó, que já é fundo, né? Ele já tá negando fundo, se ele tá negando fundo, vai vir pro 50% desse cara aqui, ó. Então, ele tende a voltar pra cá. Então, é sempre essa movimentação. É bom vocês pegarem e fazer uma coisa um pouco mais suave, né? Se vocês não tiverem muito, já cansado, esse tipo de estudo, né? Pega os padrõezinhos que a gente operou, que sempre foram padrões, né? Foram negações, ó. Aqui embaixo foi negação de rompimento numa região boa, né? Porque se não tivesse linha aqui, galera, eu nunca entraria a comprar no C7, tá? Eu sempre falo isso. Depois de uma pernada dessa aqui, um candlezinho verde, não reverte o movimento. Então, é muito arriscado, né? Mas é que a região era muito boa, de 60 minutos. Era do 60, era do 10, era do 15. Então, aí, é por isso que deu entrada, de fato. Porque muitas vezes eu não podia ver isso aqui, ó. Isso aqui, pra mim, era bater. Eu vi uma negação, independente de onde tava, eu tava batendo contra. E aí, era só um micro pullback ali pra voltar na minha cara. Então, isso aí eu aboli. Eu prefiro muito, muito, com a denegação de topo e fundo, tá? Quando ela acontece em região. Aqui não teve nenhuma muito clara aqui, né? Por isso que eu perguntei na hora que tu deu entrada nesse candle, na compra do candle set ali, que eu falei, cara, mas esse candle aí, ele pode voltar. Eu ainda tô nessa fase, você já passou dessa fase. É, mas é por causa da confluência que eu tinha. Se o meu gráfico estivesse limpo ali, não entraria de nenhum, tá? Deixaria pra entrar, de repente, mais pra cima ali. Ô, Diego. É. Aquele... Aquele candle 30 ali, ou 31, ele só não deu maior continuidade, porque ele realmente parou nessa linha azul antes dela, né? Aí o outro veio, rompeu, mas violinou. Por isso que ele voltou, né? Se ele tivesse fechado 31 abaixo, acho que ele daria continuidade, né? Até o... Aquelas mínimas ali, 22, aquelas ali, né? É, provavelmente. Ele fechou acima. Se ele tivesse testado antes, aí acho que ele continuaria, mas ele voltou, porque ele violinou vários quêmbulos lá de esquerda, né? Isso. Diego, aquela compra ali do... Ainda tô intrigado ali com a compra do 24, 25, cara. Se o 23 não tivesse feito aquele pavio pra baixo, dado os alvos no fundo, você ainda teria essa convicção pra bater a compra só porque o 24 rompeu o 23? Aí acho que não, viu, o Mário? Porque aí ele poderia estar entrando nesse pullback aqui pra buscar o alvo lá. Não daria tanta... Tá, beleza. Ó, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver. Já foi. Ó lá, a mesma coisa, galera. Mesma situação. O único lance que foi o quê? Não rompeu. Mas você acha que eu tô ligando pra isso? Igual eu falei aqui, mesmo se ele tivesse rompido, pra mim ainda é pra subir, tá? Por quê? Veja bem. Ele não entrou nesse pullback de baixo? Já não caiu. Vindo de fundo duplo, onde que é esse alvo? Onde que vira esse alvo? Região de topo. Então, a grande probabilidade é do preço subir até lá. É que ele tá indo direto aí, mas dava pra ver se ele tivesse feito um teste aí, sim, né? Como a gente não teve rompimento, Fabrício, aí o ideal seria onde? 50%. Tá? Legal. Como não tem rompimento pra testar, aí teria que esperar ele ali mesmo. Agora tem um detalhe aí que eu sempre, que às vezes eu esqueço, por ficar olhando só 5 minutos, 3, né? É essa coisa de estar nessa região aí de compra, né? Que toda hora que o vendedor parece que vai conseguir descer, ele tem uma barreira aí dos compradores, né? Sim. Ô, Diego? Você bateu mesmo, ele tem um... É... Pode falar. É uma pergunta muito importante. Você que é um rapaz que já tá aí mais de 2 anos no trade, já tá consistente, hoje, assim, é que eu não quero saber do teu particular, do quanto que você trabalha, enfim. Mas hoje, hoje, você na conta real, você inicia o teu trade hoje com quantos contratos? Com 3. 3 contratinhos. Por que eu tô te perguntando isso? Porque isso é importante, não porque a gente queira saber se tu bate com 3, com 10, com 50, com 1 milhão, sei lá. É pra gente entender, né? Porque na minha cabeça, quanto maior bater, é melhor. Mas, em compensação, quanto maior bater, se tomar um loss, perde grande. Não faz sentido, cara. É... Que nem... Aqui, ó. Olha isso aqui. Não é um valor legal pra você? Com certeza. E eu risquei quantos contratinhos aqui? Dois. Tá vendo como não é isso, cara? A gente tem que botar na cabeça que não é quantidade de contrato. E, obviamente, cara, que eu quero bater muito, mas eu não tô preparado ainda pra isso, cara. Eu não aguento ver o valor muito grande voltando na minha cara. Mesmo momentaneamente, cara. Eu não tenho esse psicológico. Então, eu não faço. Porque eu já fiz isso antes e eu cheguei... Eu me estrepei todo, né? Então, isso aí... Eu tenho que evitar esse tipo de atitude. Então, eu só vou aumentando conforme eu tô preparado. Então, ultimamente, eu tenho feito de 3 e 5. Então, até 5 tá indo. Agora, o próximo patamar é chegar a 10, 15. E, assim, pelo menos chegar nos 25 até ter um capital bem legal, né? Eu acho que isso aí tudo faz parte da evolução, né? Agora, se você me der 1 pra bater, zangô, viu? Aí você vai ver o enrolado. Porque eu tenho muita dificuldade, cara, de fazer. Você vê que todos os meus trades eu faço parcial porque eu tenho o lance do psicológico, né? Eu tava conversando com o Fabrício hoje, cara. E eu vi um cara falando a seguinte frase que eu achei muito interessante, né? Que a gente fala muito que o trade é matemática. É matemático, né? Quando a gente fala... Ah, mas o cara arrisca cheio, perde cheio e ganha parcial. Parcial. Beleza. Só que o trade é mais do que matemático, ele é psicológico, cara. E se você não tiver controle, se você não ficar tranquilo na operação, que é quando você faz um parcial, deixa o preço trabalhar, já vai desandar tudo. E isso faz muito sentido pra mim. Porque eu nunca usei muita matemática ao meu favor nesse sentido, né? Eu trabalho parcial até hoje. Eu até tentei fazer... Levar cheio, levar cheio, mas às vezes eu passo muita raiva. Porque daí entra o lance de querer proteger antes da hora e sai no zero. Então, aí... Aqui, ó. Só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Por exemplo, eu tenho mil reais na conta. Mil reais, ele me dá o poder de bater dez contratos, concorda? Aí vamos dizer que eu entro num trade com dez contratos e faço uma parcial tirando nove contratos e fico somente com um. Certo. E aí eu tô no trade, eu não saí, eu tô com um contrato ainda. Certo. Se eu fizer novamente uma parcial com nove contratos, eu não consigo fazer, né? Porque eu não tenho dois mil reais na conta. Não é isso? Eu acho que você consegue, cara. Tipo assim, se você... Não sei como é que vai fazer a conta na corretora, realmente. É porque eu já tentei fazer isso, não com dez, tá? Foi com cinco. Eu botei quinhentos reais lá, aí botei cinco contratos, saí com quatro e deixei um. Quando eu fui tentar entrar com mais quatro, não me dá autorização, porque não tem margem. Eu não me lembro, né? Você lembra se você tinha alguma ordem oco aberta, né? Por exemplo, se, por exemplo, tinha lá teu... Sei lá, vou colocar aqui só pra aparecer. três aqui, eu vou fazer uma venda aqui. Aí, por exemplo, eu tenho três aqui no stop, saca? E aí, e tem uma lá embaixo. Se, por exemplo, você faz a parcial e tem três contratos na tela aqui, ele soma, né? É como se tivesse contratos a mais que você tá mexendo, mesmo eles não sendo acionados. Tem que ver isso aí. Se ele tiver aparecendo na plataforma, é como se tivesse três em aberto, mesmo eles não tendo... Fazendo acionamento deles, né? Ah, eu entendi. Entrou lá com dez, aí bate nove, aí, na verdade, fica lá em cima ainda dez, né? Como se fosse dez. É. É isso? É. Aí, pode ser isso, né? Não tenho certeza, não. Mas não sei, cara. Sinceramente, não sei que rolo pode ser isso aí. Em relação a essa compra aí, a última compra, tá? Nessa região aqui, agora há pouco, a gente perguntou por que tu tinha entrado nessa compra, havia esse rompimento, aí foi confluência pra te entrar na compra. Aqui, ele não chegou nem a romper o 33, não romper o 32, mesmo assim, não se repetitou na compra. Explica aí pra nós. É, eu expliquei, ó, como, de onde que ele tava vindo? Primeira coisa, de onde que ele tava vindo? Fundo 1, fundo 2, certo? Se ele veio do fundo, ele corrige até o 50. Ele corrigiu. Caiu? Não caiu. Gerou um novo movimento de 50%. Veio testar aqui pra subir. Deu alvo nos topos, na região de topo? Não tinha dado alvo. Então, vale o risco, né? Entendeu aí? Bacana, bacana, Diego. Valeu, cara. Tamo junto. Galera, acho que deu legal, né? Agora dá quase meio dia aí. Deu bom. Valeu. Boa noite. Obrigado aí. Falou. Bom descanso pra todo mundo aí. E tamo junto. Amanhã a gente vê se faz mais um aí pra continuar no fervo. Show. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Diego. Obrigado, galera. Bão descanso aí. Boa noite pra todo mundo. Valeu, Diego. Boa noite. Valeu. Até mais.